E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na partida aqui do Neymar contra o Peru, beleza? Então, mais um jogo da seleção brasileira, mais uma vitória, cara, tá realmente ficando muito chato ver esses jogos aqui da América do Sul. Que o Brasil vence todos, né, cara? Impressionante. Mas é isso, antes de começar o vídeo, rapaziada, eu queria falar, cara, que eu fiz uma enquete hoje lá no meu Instagram, perguntando quem vocês acham que tá numa fase melhor pela sua seleção, né, o Neymar ou o Messi. Então, vota lá se você quiser ver o resultado e o que as pessoas acham também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aí você pode votar lá e ver o resultado também, beleza? Eu, sinceramente, não sei o que eu votaria, tava até falando no outro vídeo. Bora pro vídeo aqui então, rapaziada. E o Neymar voltou, voltou fininho, né, meu irmão? Bom, eliminou 20 quilos de fezes, né? Sensacional aí a dieta maluca do Neymar. Aí o Everton Ribeiro trabalhando aqui com o Ney. Bela bola, nossa, que passe do Neymar, mano. A bola sobrou. Caraca, a bola voltou pro Everton Ribeiro. Gerson. Gabigol. Gerson. Ah, estragou tudo, né, mano? Mas a bola do Neymar já no começo, né? De novo, uma bola sensacional aqui. Goleiro maluco foi com uma bluda do Vasco lá pra catar. Caraca, mano. Ó, a bola foi linda, hein? O goleiro saiu muito rápido. Se o goleiro não sai tão rápido assim, o Alexandre ia sair na cara do gol, mano. Seria um passe lindo, mano. Quer dizer, foi um passe lindo, né? Mas seria uma jogada muito perigosa. O Neymar tava pistolaço, irmão. Olha só, já chegou dando empurrão por trás. Depois deu uma bica na bola. Enfim, aí já saiu mandando o balãozinho, né? Dentro... Mano, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Saindo de três aqui. Sofreu falta não. Valeu, juizão. Aí o Neymar tava com vontade, né? Roubou a bola. Caraca, irmão. E aí deu assistência pro Everton Ribeiro. Ele que roubou a bola, né? Caraca, isso aí foi falta também, né, mano? Isso aí foi falta pra cacete, né? Mas ele que roubou a bola. Ele que deu assistência. Caraca, rapaziada. A bola era pro Gabigol, eu acho, né? Mas aí sobrou pro Everton Ribeiro. Que loucura, mano. Jogadaça do Ney, pelo menos. Não sei se foi falta ou não, mas de qualquer forma. Ó, mais uma bola linda pro Gabigol aqui. Caraca, o Gabigol, mano. Não funciona, né? Tá difícil pro Gabigol conseguir marcar alguma coisa, né, rapaziada? Enfim. Neymar batendo aqui o escanteio. Ó, o Neymar já tentou a canetinha. Claro, né? Claro que ele ia tentar a canetinha. Ah, o passe não foi tão bom agora. Deu uma... Deu uma... Deu uma gingada ali. Saiu muito bem de três, né? O Neymar é muito liso, irmão. Na moral. Não, sem... Sem brincadeira. Ah, e... É muito difícil, né, rapaziada? Caraca, irmão. Deu uma palpada ali, né? É o Santa Maria, mano. Caraca. Na amizade. Nossa. Que bola linda, mano. Cacete, rapaziada. Impressionante. Linda bola pro Gabigol. Pelo amor de Deus, o Neymar tava jogando muito ontem. Caraca, meu parceiro. Caraca, mano. Tava jogando um absurdo o Neymar ontem. 30 minutos de jogo e ele já tocou o terror em todo mundo aqui, cara. Pelo amor de Deus, já deu uma assistência, né? Já meteu uns driblezinhos loucos, uns passes de letra ali. Como é que alguém tem... Não, como jogador, não... É impressionante. Não tem como criticar o Neymar, não, mano. Que Deus perdoe essas pessoas ruins aí. Que ficam criticando o Neymar o dia inteiro, mano. Pô. De novo, ó. Caraca, mano. Olha isso aqui, mano. Olha qual a necessidade de fazer isso, tá ligado? Não tem. Não é uma jogada perigosa. Não precisava chegar com tanta força assim. Enfim. O Everton Ribeiro. Quase fazendo o segundo dele. Mas a bola sobrou pro Neymar. Mano. No lugar certo, né? Golzinho mais fácil da carreira do Neymar. Só empurrou pra dentro. Muito fácil, né, mano? Aí só pra coroar, né? Só pra coroar, né? E aí já... Encarando o maluco. Tentando um toque pro Paquetá. E é isso, rapaziada. Jogadores aqui deixando o campo. O Neymar. O Neymar. Vamos ouvi-lo. O Neymar. O Neymar zoando ali o maluco. Tentando uma tabelinha com o Gabigol aqui. Ó o Paquetá também trabalhando com ele. Deixando um jogador do Peru pra trás. Pisando em cima da bola agora. Dando uma brincadinha. Jogadores do Peru já ficam estressados, né, mano? Olha isso aqui, mano. Isso aqui não é falta não, né, Juizão? Valeu, cara. Foi nada, foi nada. Foi nada, Juizão. Segue o jogo. Se jogou, se jogou. Quando é falta, é falta. É terminitão. Segundo tempo, 16 minutos. Neymar Júnior buscando o jogo. Feliz da vida aqui o Darilo. Enfim. Dani Alves tava lá também. Ajudando. O maluco já é... O maluco mais carado, irmão. Na moral. Caraca. E aí eu acho que isso aqui o cara até... Tipo, eles já estão acostumados a fazer o rodízio. Dá sacanagem com o Neymar, né, cara? Ele já desce o pau no Neymar o jogo todo. Isso aqui faz em querer. O maluco ficou até... O maluco pediu até desculpa, né, ó. Olha lá, ó. O cara meteu a sola na... Na... Na batata da perna dele, né, mano? Pô. Enfim. Caraca, o Ribamar jogando aqui pela seleção do Peru. Se naturalizou, será? Enfim. Aí o Neymar tentou dar uma segurada. Ah, a jogada não deu muito certo. A realidade é que o segundo tempo já tava 2x0, né, pessoal? Brasil, olha só. Melhor até poupar o Neymar de apanhar tanto, né, mano? Ele foi conduzindo todo mundo, cara. Caraca, irmão. Foi puxando, foi puxando, foi puxando, mano. Impressionante. Trabalhando aqui com o Dani Alves. Enfim. Tinha tão uma bola por cima ali pro Gabigol. Não teve muito... Não tá na sua melhor forma. Ninguém tá falando aqui que... Ajeitou, puxou pro meio. Ó. Eita. Caraca. Finalização de Neymar. Olha o Hulk aí. E aí o Hulk entrou, né? Neymar tentou dar uma levantadinha ali na bola. Tocou pra trás. Perdendo uma bola. É, o segundo tempo não foi tão maluco igual o primeiro, né? É, boa jogada aqui com o Dani Alves. Segurando aqui. Arranjando mais uma confusão. Olha a cara do Tite ali atrás. O cara foi segurando ele e o Neymar deu um abraço ali, né? Deu um abraço na mandíbula gostosa ali, né? Mas é isso, rapaziada. É, cara. Assim, né? Todo mundo já sabia o que ia acontecer. Brasil versus Peru. Não tem nem mais graça assistir esses jogos aí da seleção. E o Neymar destruiu, cara. Jogou muito aqui. O primeiro tempo foi bizarro, maluco aí. Quem a gente viu aqui do Neymar no primeiro tempo foi monstruoso. Deu uma assistência, fez o gol, meteu passe de letra, balãozinho e tudo mais. Todo mundo já sabe do que o Neymar é capaz. Agora, pegando o ritmo, ele e Messi lá no Paris, irmão. Eu tô muito animado pra ver isso acontecendo, beleza? Mas se você curtiu o vídeo, então, deixa aquele seu like aí, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal também. E vota lá na enquete do Instagram quem você acha que tá numa fase melhor. Ou Messi ou Neymar pelas suas seleções, beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu e até o próximo.